Amém gente, então eu queria compartilhar hoje algo a respeito disso, eu queria estar falando sobre o toque da vitória, mas antes disso eu senti muito que algumas pessoas vieram no culto hoje que estavam com um incômodo na barriga, um tipo de incômodo na parte digestiva, você veio a si mesmo, mas pastor é verdade, eu creio que Deus quer te curar, quem está com um problema assim, levanta a mão, amém, quem mais, quem mais, mais alguém, mantenha a mão levantada, isso, creia, creia conosco agora, que não é da vontade de Deus que a gente fique sofrendo essas coisas, amém? Pai nós cremos neste momento, que a tua graça está cobrindo cada uma dos teus servos, das tuas servas que levantaram a mão agora, que haja cura Senhor, haja cura também Senhor, em todo o trato digestivo Pai, e Senhor haja cura total, cura completa, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, aleluia, obrigado querido, amém, quem toma posse disso diga amém, então hoje eu gostaria de estar falando sobre isso, o toque da vitória, diga comigo o toque da vitória, em Apocalipse capítulo 1, versículo 17, o João que escreveu o livro de Apocalipse, tinha acabado de ter uma visão, estava tendo aliás, uma visão de Jesus, ele conhecia muito bem Jesus, ele andou três anos e meio com Jesus, ele era um dos discípulos mais achegados a Jesus, Pedro, Tiago e João no barquinho, desculpe, então João era muito achegado, mais do que os outros, se alguém dissesse, você conhece Jesus, ele responderia, claro que eu conheço, mas neste momento, não que ele desconheceu, mas ele viu algo que nunca tinha visto, ele viu Jesus glorificado, ele viu Jesus com a glória que ele tinha antes de vir para a terra e a glória que ele tem hoje, quem pôs de glória a Deus? Então João caiu sem forças e ele disse, quando o vi, caí aos seus pés como morto, então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre e tenho as chaves da morte e do Hades, Jesus tem a chave da morte e do inferno, o diabo não tem mais, Jesus arrancou da mão dele, depois Jesus ressuscitou, se você está aqui hoje dizendo, Senhor, como que vai terminar esse negócio? Parece que as coisas estão ficando ruim, parece que a gente liga o noticiário e parece que tudo é negativo, tudo vai dar ruim, mas se a gente abrir no final do livro, quem já fez isso? Abriu no finzinho da Bíblia? Quem sai ganhando? Quem sai ganhando? Quem está no time dele? Então esse time está ganhando, é time vencedor, glória a Deus. Então, eu queria, eu queria antes de falar sobre essa pessoa ali, eu sinto que algumas pessoas ficam com peso, com um peso na sua alma. Há uma música do século passado, alguns vão lembrar que são do século passado, outros nunca ouviram, mas é mais ou menos assim. Aljamado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo, não sou mais Mas como eu era, eu sei, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Quem está lembrando? Glória a Deus. Aleluia. Quem foi tocado por Jesus? Algum momento na sua vida, quem lembra quando a primeira vez você ouviu a palavra de Deus? Alguma coisa mexeu com você? Aleluia. Amém. Essa pessoa aqui na frente, eu coloquei ali porque vocês não conhecem, eu também não. Não conheci, mas é o meu avô. O pai da minha mãe. E ele era de uma família católica, bem grande, acho que 14 filhos, uma coisa assim. Trabalhava com madeiras, uma família francesa. E tinha uma serraria. E no meio a isso, ele estava estudando para ser padre. Ele era seminarista. E ele ficou doente. Adoeceu, ficou, não sei, oito, nove meses de cama. Chamaram os melhores médicos. Chamaram, da França inclusive, para o noroeste dos Estados Unidos, nesta colônia, que, French Town, que chamava, né? Onde ele morava. Examinaram e falaram, ele não vai sobreviver. A minha irmã, quem conhece o pastor Miguel, conhecia o pastor Miguel Piper, né? A esposa dele é minha irmã. Desde que ela nasceu. E ela mora aqui no Tarumã. Mas ela, um dia ela achou um recorte de uma revista evangélica de cento e tantos anos atrás. Estava na internet. E ela mandou para mim essa cópia. Eu fiquei tão agradecido. E eu vou traduzindo, que está em inglês, mas é meu próprio avô dando depoimento. Ele disse, No meu trigésimo e quarto ano, eu fiquei doente com pneumonia. Eu fiquei maciado e fraco. A minha carne se consumia. Excessivamente com febre. Eu estava próximo da morte. Eu tinha procurado os médicos, mas em vão. Exauri os recursos durante este conflito. Uma noite, dois médicos declararam para os meus três irmãos e para a enfermeira, ele não vai sobreviver até amanhã. Alguma hora, durante a noite, as luzes se apagaram. As mortificações começaram por todas as minhas costas. Os vizinhos foram chamados para sentar no velório com o meu corpo. Mas enquanto a morte estava tomando conta de mim, se apoderando do meu corpo, Cristo veio e ficou ao lado da minha cama. Eu nunca vou me esquecer desta presença. Certamente era o rei dos reis, o senhor dos senhores, o filho de Deus. E ele apontou para a terra com a sua mão esquerda e eu me virei para onde ele apontava e eu vi um túmulo vazio, profundo, escuro. Olhando de volta na face do meu Salvador, seus olhos eram como chamas de fogo, penetrando nos meus. Nisso, os meus olhos se abriram e eu vi ele sair, mas o toque dele me curou e eu estava totalmente curada. Uau! Aleluia! Só contando um pouco, ele não se tornou padre, não. Ele se tornou um pastor. e se casou, graças a Deus. Se não, eu não estaria aqui, não. Mas ele se casou, teve cinco filhos, Deus usou para abrir muitas e muitas igrejas no noroeste dos Estados Unidos, perto do Canadá. E depois, quando a minha mãe, que é a caçula, com a irmã gêmea dela, tinha 15 anos de idade, ele chamou as duas para o quarto dele e disse, filhas, estou falando com vocês porque vocês são mais novas, mas têm mais estabilidade emocional. O mesmo anjo que apareceu para mim quando Deus me levantou dos mortos, quando Deus me curou, o mesmo anjo veio agora e disse que na semana que vem é a minha vez. dito e feito. Acho que como um passarinho, ele foi para a presença de Deus. Depois de uma vida muito usada por Deus. Agora, eu não cheguei a conhecê-lo. A minha mãe não era casada, ela é adolescente ainda, né? Mas ela me contava. Gente, nós precisamos deste toque. Ele disse que Jesus tocou nele. Que Cristo tocou nele e ele foi totalmente restaurado. Nós precisamos deste toque do Senhor. Cotuca o vizinho, diga, você também precisa. A gente precisa desta comunhão com Deus. Precisamos gastar tempo na presença de Deus para Ele poder nos tocar mais. Para poder viver e vencer. Para podermos ver como Ele vê e agir como Ele age. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Em Isaías 40, 31 diz, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm, não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Glória a Deus. Essa palavra na língua hebraica é renovar suas forças. Na língua hebraica é fazer troca. As pessoas que esperam no Senhor fazem uma troca com Ele. Em outras palavras, eu quero perguntar a você, tem alguma coisa para trocar com Deus? Eles vêm com fraqueza e entregam a fraqueza e Ele dá força. a gente vêm com falta de sabedoria, Ele dá sabedoria. A gente vêm com cansaço, entregamos para Ele o cansaço e Ele nos dá energia e vigor. Falta de geração e Ele nos dá uma bússola. Impaciência, maneiras rudes, ansiedade, medo, enfim, a gente vêm com tanta coisa e Ele pega e Ele nos dá exatamente o contrário. quem sai ganhando nessa troca? Quem já saiu ganhando? Diga glória a Deus. E Deus não sai perdendo porque está ganhando você. Então, alguém já viu essa já viu essa imagem? Pela internet? Eu achei tão legal. Quem não gostaria de ser diferente? De mudar para o melhor? Ser mais forte? Ser mais sábio? O gatinho está olhando vendo o leãozão na frente, né? Gente, quando nós olhamos no espelho, a gente se desanima às vezes. Quem já olhou no espelho e diz, você de novo, cara? Você não leva jeito? Mas quando nós olhamos na palavra, a Bíblia diz que a palavra é um espelho. E quando nós olhamos na palavra do Senhor, talvez a gente veja nossas fraquezas e tudo, mas de repente olhamos de novo e a gente vê o leão da tribo de Judá. A gente percebe aquele que é perfeito. E quantos gosteirem de ser mais puros, mais íntegros, mais pacientes, mais compreensivos, mais cheios de amor e compaixão pelos outros. Quem quer mais disso? Eu quero. Eu oro para isso. Senhor, eu quero. É uma troca, gente. É uma troca divina. Faz assim com as mãos. Quem está disposto a entregar ao Senhor tudo aquilo que você quer mudar? Então, entrega. Agora, recebe dele o que é dele, o que é perfeito, o que estava faltando. Ele está te ouvindo, Ele está te vendo, Ele nos ama. A gente tem que olhar para a cruz. Eu queria falar um pouco sobre isto. Olhando para a cruz. Na cruz do Calvário, Jesus fez muita coisa por nós. A troca entre nós e Ele acontece por causa da cruz. A primeira coisa é que Ele foi feito, a Bíblia diz, entre aspas, o mal. Ele nunca fez o mal. Mas Ele foi feito o pecado. Ele foi feito o nosso pecado. Ele foi feito o mal para que nós fôssemos feitos o bem. Aleluia. Isaías 53, 6. Todos nós, como ovelhas, nos desgarramos, nos desviamos, cada um ao seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele pegou o meu pecado e o teu. Ele foi punido com o castigo que nós merecíamos para que nós fôssemos perdoados, tivéssemos paz com Deus. Ainda em Isaías 53, versículo 3, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus foi a nossa oferta pelo pecado para que pudéssemos ser perdoados. Alguém diga glória a Deus. Ele foi ferido para que nós fôssemos sarados. No mesmo capítulo, voltando ao versículo 4, certamente Ele tomou as nossas dores e se carregou com as nossas enfermidades. No entanto, nós o reputávamos por aflito, feridos de Deus e oprimido. Final do versículo 5, novamente, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Hoje à noite, a gente já orou com algumas pessoas, mas tem muitas pessoas que Jesus está curando agora. Porque a Bíblia diz que Ele enviou a sua palavra e os curou. Estamos ouvindo a palavra, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você está aqui hoje, pastor, eu estou precisando, de uma cura, de alguma coisa, está faltando, está sobrando, Ele vai agir na tua vida. Vamos confiar nele para isso. Ele, nessa troca, Ele suportou a rejeição para que nós fôssemos aceitos por Deus. Em Mateus 27, 46, e perto da hora nona, Jesus clamou com grande voz, dizendo, Eli, Eli, lamassa batani. Isto quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? É uma citação do Salmo 22, versículo 1. Por que isso? Porque o Pai não pode ficar olhando no pecado. Jesus pegou todo nosso pecado meu, eu teu e do mundo inteiro e a Bíblia diz que Ele foi feito o nosso pecado. E o Pai teve que dar as costas e Jesus clamou, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Ele suportou a vergonha para que nós compartilhássemos a sua glória. Em Mateus 27, versículo 35 e 36. Então, o crucificaram e dividiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Eles dividiram minhas vestes entre eles e para minha roupa eles lançam sortes, sentando-se vigiavam-no lá. Em Hebreus 12, versículo 2 diz que Ele, pela alegria que estava diante dEle, suportou a cruz, desprezando a vergonha ou a ignomínia, o vexame e agora está sentado à direita do Pai. Glória a Deus. Então, Ele suportou a vergonha para que nós compartilhássemos da sua glória. Quantos creem que essa glória vai ser muito mais do que a gente pensa? Vai ser muito mais. Uau! vai ser tremendo demais. Então, no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 24, o apóstolo Paulo apresentou um dilema. Ele estava dizendo nos versículos anteriores, quando eu quero fazer o bem, acabo não fazendo. E quando eu não quero fazer o mal, acabo fazendo. ele diz, e agora? Ele diz, desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Outra versão diz, miserável homem que eu sou. Acho que eu já falei isso algumas vezes para Deus. Não sei se você já falou. Olhando no espelho, Senhor, eu preciso mudar. Paulo diz, quem vai me livrar do corpo desta morte? Quem vai me tirar desta enroscada? Eu quero fazer o bem, acabo não fazendo, tá, tá, tá. A resposta está no próximo versículo. Versículo 25, na primeira parte, graças a Deus, deixa eu chegar lá, resposta, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por mim mesmo não dá, mas olhando para Ele, tudo dá certo. porque Jesus nos toca e o toque dEle muda tudo. O toque do Senhor na tua vida, na minha vida, muda tudo. Paulo, foi mudado. Então, a Bíblia diz nos próximos versículos, capítulo 8, versículo 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Diga comigo, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. quem já ouviu falar da gravidade? Da lei da gravidade? Quem já levou um tombo? Quando você caiu, você caiu para cima ou para baixo? É, claro, por causa disso. Agora, só que tem um pessoal aí que não está nem aí com a lei da gravidade. Chama-se os pássaros. Estão voando, estão numa boa. se você perguntar para um deles, ô seu Sabiá, você sabia que... Não, não é, 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 se não reconhece a lei da gravidade, o Sabiá, o que é que isso? É porque o Sabiá conhece outra lei que é mais forte, a lei da aerodinâmica. A lei da aerodinâmica é muito mais forte do que a lei da gravidade. Por isso que os aviões também voam. Por isso que os pássaros voam. E por isso que também você e eu podemos voar. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão. Gente, Paulo disse, porque a lei do Espírito da vida, esta é a aerodinâmica de Deus, te livrou da lei do pecado da morte e da gravidade. Aquilo que te levaria, que me levaria para baixo, ou fui vencido por outra lei que é mais forte. Se o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos habita em vós, Ele vivificará os nossos corpos mortais por seu Espírito que em nós habita. Aleluia. Aleluia. Então, vamos considerar algumas dessas bênçãos. Em Cristo, agora você é espiritualmente um com Ele. Está aí, em 1 Coríntios 6, 17. Em Cristo, você está livre agora da gravidade, da autoridade do pecado. Em Cristo, você e eu somos participantes da vida e da ressurreição de Jesus. Em Cristo, nós temos uma nova identidade. Em Cristo, nós temos uma nova natureza. Aleluia. o DNA de Deus é colocado em nosso espírito humano usando a frase de Pedro em 2 Pedro 1,4 você pode ser participante da natureza divina. Uau. Eu fico feliz com essas coisas. Aleluia. Onde que estou aqui? Está bom. Essa troca continua. A gente vai recebendo, entregando e recebendo. em Colossenses 2,9 e 10 Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele que é o cabeça de todo poder e autoridade vocês receberam a plenitude. Uau. Vocês receberam a plenitude. Em João 16 falando do Espírito Santo Jesus disse eu não vou deixar vocês sozinhos. Não vou deixar vocês órfãos. Eu vou rogar ao Pai e Ele vai dar outro Consolador igualzinho a mim. O Espírito da Verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Porque Ele vai pegar aquilo que é meu e o que eu falei para vocês Ele vai trazer a memória. Ele vai pegar do meu estoque. Da minha plenitude e o dar para vocês. Uau. Quem passou a glória a Deus? Quem já foi no Itaipu? Quem conhece ali o Itaipu? É grande é bonito o coração de Deus é maior. O coração de Deus é maior. A plenitude que está em Jesus é muito mais. É muito 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 mais. Aleluia. Obrigado Jesus. O que está faltando hoje na nossa vida na tua na minha vida nele está tudo que nós precisamos e Ele está querendo repassar a mim e a você desta plenitude. O que que Ele pode passar? Bom tem tanta coisa pode nos passar direção perdão e vitória uau novas forças quem está precisando de novas forças? sabedoria compreensão caráter integridade quantos querem crescer no caráter? Caráter de Cristo um coração íntegro coragem um novo ânimo compaixão o amor cura eu estava vendo ontem o culto do pastor Hernani Santos ministrando milagres acontecendo como aqui aconteceram quem lembra? pessoas surdas ouvindo pessoas cegas enxergando pessoas de cadeira de rodas saindo andando porque Ele é muito mais que você e eu? não porque Ele tem o mesmo Jesus eu creio que hoje à noite o Espírito o Senhor está querendo distribuir na tua vida na minha vida dos dons do Espírito Ele está querendo distribuir a capacidade de orar pelos enfermos e vê-los curados quantos creem que Deus pode te usar desta maneira? levanta a mão bem alto diz pastor eu quero que Deus use as minhas mãos para pôr sobre os enfermos Deus vai fazer isso mesmo mantenha bem alto bem alto diga comigo Pai amado em nome de Jesus usa-me Senhor eu recebo da tua plenitude o que está em Jesus e o Espírito Santo está me dando desta plenitude para que eu também posso ver os doentes curados quem pode dizer amém glória a Deus talvez precisa de paz ou provisão ele vai suprir agora como que a gente pode receber o que precisamos a gente recebe pelo toque a gente recebe pelo toque do Senhor como que eu recebo o toque do Senhor pastor primeiro gastar tempo com ele gastar tempo na palavra dele todo dia quem está aprendendo que ficar na palavra de Deus todo dia faz bem faz muito muito bem eu eu sempre amava levantar e gastar tempo na palavra mas faz um pouco mais de ano que eu comecei sentir assim o Espírito Santo me levando a acordar mais cedo ainda deixou a minha princesa na cama mas ela orando né eu pensei está dormindo ela estava orando mais gostoso na cama mas eu ia lá na sala com um amigo meu que Deus tocou nele para levantar mais cedo então lá para as quatro e meia cinco horas ele pegava uma coberta ia lá na sala dobrava o joelho e começava a orar e lá para as sete e meia ele acordava de novo já aconteceu com você isso aí? me aconteceu também mas eventualmente eu comecei a ficar mais acordadinho pelo menos um olho então na presença dele comecei receber mais de Deus ter mais comunhão com ele um pouco mais cedo depois eu fazia um chimarrão e eu e Deus mateamos ele não toma muito mas na presença dele é uma bênção gente quem vai dizer amém? tempo com ele tempo com a palavra dele amando louvando ao senhor andando com ele uau está tudo em Jesus gente mas ele quer passar deste tudo desta plenitude para você e para mim deixe que ele te toque deixe que ele te toque a bíblia fala em Mateus 20 versículo 34 de dois homens cegos e a bíblia diz que profundamente compadecido Jesus tocou nos olhos deles imediatamente recuperaram a vista e o seguiram o que que ele fez? ele tocou eu amo este toque do senhor em Mateus 8 2 e 3 diz que e eis que um leproso aproximou-se dele e adorou dizendo senhor se quiser pode me purificar e Jesus estendendo a mão tocou nele sabe não se toque leproso o leproso tinha que ficar fora da cidade gritando imundo e cobrindo e cobrindo sua cabeça ninguém podia chegar perto mas um leproso chegou perto de Jesus disse senhor se quiser você pode me purificar e Jesus estendendo a mão tocou nele e disse eu quero sim fique limpo e no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra Jesus ainda está dizendo eu quero e ele está estendendo a mão ele quer te tocar ele quer me tocar em Mateus 17 e 7 os discípulos estavam com aquele medão Jesus aproximou-se e tocou neles dizendo levantem-se e não tenham medo hoje ele quer chegar para você e está a pastinha eu estou com medo as coisas não estão muito legal não ele vai te tocar e você vai se aprumar nos pés dizendo amém senhor Marcos 5 versículo 41 42 uma menina tinha morrido a filha de Jairo e disseram ah deixa ela já foi já morreu Jesus Jesus disse não e ele foi lá dentro do quarto dela tomando a mão a mão da menina ele disse talita comi que traduzido é menina a ti te digo levanta-te e logo a menina se levantou e andava pois já tinha 12 anos e assombraram-se com grande espanto toque o toque do senhor levanta os mortos o toque do senhor levantou meu avô como eu falei levantou essa menina também atos 12 versículo 6 e 8 estamos chegando no finzinho nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados Herodes tinha matado Tiago lembra Pedro João e Tiago no barquinho ele já tinha matado Tiago e agora ele prendeu Pedro ia matar Pedro do mesmo jeito depois da do dia santo ali então mas estava acorrentado em meio a dois soldados ligado com duas cadeias e os guardas diante da porta guardavam a prisão e eis que sobreveio o anjo do senhor e resplandeceu uma luz na prisão e tocando a Pedro no lado o despertou dizendo levanta-te depressa e caíram-lhe das mãos as cadeias e disse-lhe o anjo singe-te e ata as tuas sandálias e assim ele o fez e disse-lhe mais lança as costas a tua capa e segue-me as cadeias caíram no toque do senhor hoje à noite tem cadeias que estão caindo hoje à noite tem cadeias que estão caindo porque o senhor está estendendo a sua mão tem alguns que diz pastor eu estou aprisionado com o medo dos problemas financeiros com problema no meu lar estou estou vendo a política estou vendo a economia estou vendo estou vendo estou vendo é muita corrente é muito guarda mas o senhor está chegando perto de você ele quer te tocar se ele te tocar todas as correntes vão cair por terra quem vai deixar isso acontecer quem diz pastor eu aceito eu vou ser livre amém vou ser livre livre de tudo aquilo que me atribulava aleluia Daniel último versículo Daniel 10 versículo 18 no final e 19 tocou em mim outra vez e me deu forças e ele disse não tenha medo você que é muito amado que a paz seja com vocês seja forte seja forte ditas essas palavras senti-me fortalecido disse e fala meu senhor visto que me deste forças fechem seus olhos comigo quem sabe você está aqui e você diante da situação da conjuntura atual da tua vida você diz estou sem forças mas por algum milagre você veio aqui hoje à noite e você está aqui Jesus também está aqui e ele está estendendo a mão o toque da vitória está muito perto se você diz pastor eu estou precisando eu quero perguntar mais especificamente não genericamente quem está aqui diz pastor eu estou passando apuros financeiramente nada está tudo difícil mas eu creio que essas correntes vão cair levanta sua mão se você está passando dificuldades financeiras mantenha a mão bem levantada mantenha isso isso bem levantada uau amém amém agora pela fé receba o toque do senhor ele está estendendo a mão dele para você pela fé segura a mão dele aperta a mão dele pela fé com a tua aperta a mão dele pela fé com a tua em nome de Jesus que essas correntes caiam por terra que essas cadeias sejam quebradas em nome de Jesus em nome de Jesus pai haja um suprimento pelo teu toque o inimigo perdeu força mas pelo teu toque nós somos ressuscitados nós recebemos da tua força olhe para mim por favor quem está diz pastor o senhor não falou da questão de todo mundo de saúde o senhor falou sobre problema no trato digestivo mas eu quero perguntar quem está doente hoje que precisa de cura levanta sua mão seja qualquer área levanta a mão bem alta bem alta mantenha bem levantado quem está perto dessas pessoas coloca a mão no ombro da pessoa que levantou a mão isso porque a bíblia diz que estes sinais seguirão só os pastores não o que diz estes sinais seguirão aos que creem se você está crendo coloca a mão no ombro do teu vizinho coloca a tua mão agora no ombro dele não deixe-lhe sozinho não e nós vamos orar agora pai em nome de Jesus nós oramos em teu nome e nós ordenamos Senhor que toda enfermidade todo mal estar físico toda dor toda canseira oh pai caia por terra agora em nome de Jesus em nome de Jesus todo espírito de enfermidade suma daqui em nome de Jesus em nome de Jesus haja cura haja cura desde o alto da cabeça até a planta dos pés amém uau pode baixar a mão quem recebe diga amém tem alguns de vocês que tinham problema de mobilidade alguns de vocês chegaram aqui hoje a noite com problema de mobilidade estava difícil as suas pernas não eram como antigamente e você anda mais devagarzinho talvez doendo ao joelho não sei o que mas hoje você recebeu o toque do Senhor você recebeu quem recebeu diga amém Valdir você recebeu toma posse em nome de Jesus uau eu quero fazer mais uma oração com vocês e diz pastor não é nem as finanças e nem doença mas eu estou com outras correntes eu creio que Deus vai me dar vitória fechem seus olhos vocês sabem aquilo que prende e pesa na tua vida a Bíblia diz lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós ele ama cuidar de nós se eu diz pastor eu preciso que o Senhor me liberte que ele me tire essas correntes levanta sua mão bem rápido seja outra área qualquer qualquer amém mantenha a mão levantada uau amém pai tu estás vendo cada um que está aqui nesta noite está tocando em ti mas quer que o Senhor toque neles pai haja um livramento agora haja um livramento agora haja um livramento agora onde eles tropeçavam onde eles não conseguiam ficar de pé onde eles estavam se preocupando à toa ou não à toa mas Senhor em nome de Jesus haja livramento haja livramento em nome de Jesus Jesus diz a minha paz vos dou não como o mundo dá portanto não se perturbe o vosso coração hoje Deus abençoe os irmãos Deus abençoe tua vida e eu te convido para ficar ficar mais perto do Senhor todo dia e receber o toque dele quem vai ser movido ao toque do Senhor Deus abençoe obrigado amin a Aplausos